Bom, hoje nós vamos estudar juntas essa lição clarinadas do George Boo, certo? Vamos lá, bem rápido aqui analisando a fórmula, tá? Essa lição é um binário composto, nós temos seis subdivisões dentro de cada compasso, a figura da subdivisão é a colcheia, unidade de tempo semínima pontuada e unidade de compasso mínima pontuada. Não vamos entrar em detalhes, porque não é sobre teoria, nós vamos analisar juntas a lição clarinada, certo? Olha, presta bem atenção, antes de estudar qualquer música, qualquer lição de cada método, qualquer hino, nós temos que primeiro olhar os pontos importantes, os pontos principais da lição, que vai nos ajudar a tocar com mais facilidade a lição, certo? Não adianta você sair tocando ali sem olhar a lição, sem dar uma olhada, o que vai te ajudar? Toda lição existe uma técnica que vai te ajudar, se você ensaiar, estudar antes, a tocar com mais facilidade as lições. Essa lição aqui, vamos ver o que nós achamos aqui. Você pode observar, ó, 4, 3, 2, 1, olha o dedilhado, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, aqui não, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, olha só, aqui, 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 mais ou menos, aqui, 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 tá vendo? Olha só essa técnica. Então, o que acontece? Antes de você sair tocando a lição, você vai estudar essa técnica de dedilhado, ó. Sempre o primeiro dedo é o dedão, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá, olha o que pede no dedilhado. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Então, você vai pegar aqui, vamos pegar a, começar a nota Sol, depois vem pro Do. Olha só, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Só que o que acontece? Você tem que fazer bastante pra pegar agilidade nessa técnica. Você não vai sair com o dedo duro, assim, ó. O que que acontece? Vai fazer carinho na tecla, ó. Ó, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Vou fazer aqui no Do. 4, 3, 2, 1. Ó lá, ó, tá vendo? Tô fazendo carinho, ó. Ó, tipo correndo. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Vai aumentando a velocidade. Ó, olha só, se você pega agilidade. Vou pegar aqui de cima pra você ver, ó. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Tá vendo, ó? Sol. Sol. Tá vendo? Primeiro, primeiro de tudo, você vai pegar agilidade nessa parte, certo? É o que mais tem nessa lição. Agora, vamos dar uma olhadinha. Não, antes de começar aquela de Fá, mão esquerda, vamos analisar aqui. É estacato simples. O estacato simples é metade som e metade pausa, não é isso? Então, aqui nós temos uma colcheia, vai ficar um quarto de som. Então, como se fosse um quarto de som e um quarto de pausa. Na semínima, é metade som e metade pausa, certo? Meio, meio. Então, o que acontece? Essa semínima vai ficar um pouquinho mais preenchida, tá? Aqui um quarto e aqui meio. Ó lá, vai ficar assim, ó. É, peraí. Tá vendo, ó? Um pouquinho mais pesada. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Agora, vamos lá para a mão esquerda. Olha só o que nós temos para a mão esquerda. Do, mi, do, mi, do, mi, sol, ré. Do, mi, do, mi. Sol, si. Ré, fa, do. Tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês o quanto de do, mi que nós temos, ó. Do, mi, do, mi, sol, ré. E sol, ré, né? Sol, ré, só que aqui o sol é sustenido. Do, mi. Sol, ré, do, mi. Do, mi, do, mi. Sol, ré, sol, ré. Do, mi, do, mi. Só que aqui o mi é bemol. Sol, ré. Do, mi, do, mi. Do, mi, do, mi. Sol, ré. Sol, ré. O sol sustenido. Sol, ré, do, mi. Sol, ré, do, mi. Olha só, gente. A maioria das músicas acontece isso. Então, facilita muito. Facilita bastante você dar uma analisada primeiro na partitura. Certo? Então, vamos lá. Eu vou... Antes de tocar ela, outra coisa muito importante também nessa lição, que acontece muito das alunas terem dificuldade nessa parte, é o pulso regular. Pulsação regular. Isso é tudo, gente, na música. Nós temos que treinar pulso regular. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? As alunas não têm pulso regular. Então, o que acontece? Fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Aí, principalmente, quando chega aqui, ó, nessa parte, a aluna tá assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Aí, você fala assim pra aluna, Não, você não contou até 6 movimentos. Ela fala assim, contei. Eu contei até 6. Mas, pra quem tá ouvindo, não foi até 6. Por quê? Porque quem tá contando certo, sentindo pulso, não chegou até o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a outra tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contou até 6. Mas, e o pulso? Por isso que eu costumo falar, que não adianta contar, se não sentir pulsação regular. Né? É verdade isso daí. É... O ideal é sempre estudar com metrônomo, tá? Eu deixei marcado aqui, uma velocidade razoável. Ou você vai colocar no metrônomo, 160 batidas por colchê. Colchê é igual a 160 batidas por minuto. Ou, pra ser mínima pontuada, 80. Tá? A lição, a velocidade original mesmo das lições, são muito rápidas. Tá? Principalmente, essa lição aqui, ó. Eles fizeram uma brincadeira, né? Dos dedos. Ó. Tá vendo? É uma brincadeira. Então, é muito rápida. Mas, o aceitável, né? O razoável, vamos colocar aqui 160, mais ou menos. Porque ela, muito devagar, fica sem graça. Ó, ela fica assim. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lição acaba ficando sem graça. Então, vamos colocar aqui, ó. 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tocar ela inteira agora, pra vocês verem como que vai ficar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, gente. Aqui tem um acorde. Fala, Ré, Sol, Si, Fá e Domi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 5, 7. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Obrigado.